Acho que esse é um momento muito importante, porque cada vez mais a questão do gasto público vai ser importante. Esse ano, dentro das ferramentas que nós temos para alcançar os objetivos fiscais, nós propusemos uma forma de discutir o gasto discricionário bastante clara. Ao invés de apenas discutir quanto que se estaria gastando, cortando em relação a um valor do orçamento, que às vezes se chega de maneiras diversas e que nos últimos anos tem sido sistematicamente bem mais alto do que o valor realizado, nós procuramos discutir quanto que seria gasto em relação a outros anos. Se a gente estava aumentando a despesa, se a gente estava conseguindo manter a despesa em uma trajetória mais estável. Nosso objetivo era que, nas áreas em que a gente tinha possibilidade, voltar aos níveis de 2013. E eu acho que a gente está conseguindo, o decreto de programação vai nessa direção. Agora, também sabemos que inúmeras outras áreas têm uma dinâmica própria. A maior parte do orçamento, que são despesas obrigatórias, são despesas determinadas por lei, ela não tem controle do executivo e, portanto, tem uma dinâmica própria. E aí, obviamente, você às vezes tem que até apertar mais alguns setores para poder encaixar o crescimento. As despesas no Brasil não são poucas, nem pequenas, quando se olha a nível estadual, municipal e federal. E, cada vez mais, a gente vê a dificuldade e, às vezes, a inconveniente de se aumentarem os impostos, principalmente as alíquotas, até porque, quando elas são altas, elas exigem uma porção de obrigações acessórias, complicam, tornam o imposto mais complicado de ser pago. Por quê? Porque a gente tem que suportar um alto volume de gasto. Então, como em tantos países, quer desenvolvidos, quer em desenvolvimento, quer em uma situação mais confortável, quer em uma situação menos confortável, a discussão, não só do tamanho, mas da efetividade, da eficiência do gasto público, é uma questão de primeira ordem. Agora, essa discussão não pode ser uma discussão meramente impressionista, não pode ser ideológica, ela tem que ser baseada em uma análise transparente, com metodologias claras e que permita haver realmente um debate. E é essa contribuição desse livro, que a gente está pondo na internet, primeiramente, exatamente trazendo as ferramentas e também mostrando a diversidade de pessoas que hoje começam a olhar para esse tema. É um tema que vai ser cada vez mais importante. Ontem, o presidente da Câmara esteve lá em São Paulo, falou para um grupo de investidores, sistema financeiro, o que seja, e ele comentava que a estabilidade e, obviamente, a questão dos gastos é a principal agenda de médio e longo prazo. É aquela agenda que vai permitir a gente encontrar o caminho do crescimento ou não. Então, o Teodoro Nacional, obviamente, tem uma responsabilidade de estar discutindo, abrindo novos caminhos para a gente poder avançar nisso, que é fundamental para garantir o crescimento, para garantir o desenvolvimento. E, como disse o meu colega do planejamento há uns tempos, o Nelson Barbosa, você, sim, talvez venha encontrar a concorrência entre gastos. Porque, se você tem uma restrição orçamentária, se você tem um tamanho de envelope, o tamanho do nosso bolso, você vai ter que escolher entre um ou outro. Assim, daquela maneira mais poética da Cecília Meirelles. Mas, enfim, você tem que fazer essa escolha. E essa escolha, se você fizer bem, se você conseguir demonstrar que aquele gasto tem retorno, aquele gasto é mais ou menos equitativo, que, quando você olha também, acho que alguns dos exercícios que tem no livro, você compara, por exemplo, muitas municipalidades, quais que usam melhor, quais que usam com menos efetividade os recursos. Isso é fundamental. Como eu tenho dito algumas vezes, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir por que você quer gastar, onde você quer alcançar. Você quer melhores notas para os estudantes, você quer melhor índice de saúde, você quer diminuir o número de diabetes, você quer aumentar a longevidade. Qual é o objetivo? A partir do objetivo, você decide uma estratégia. Aí, tem um gasto. E aí, você tem que ver se o gasto não só teve toda conformidade, mas também se ele atingiu, depois de algum tempo, aqueles objetivos. Não é só saber se você abriu o número de tantas escolas, mas será que os estudantes, no final, estão sendo mais bem educados, são mais competitivos, é uma força de trabalho que vai permitir o Brasil crescer? Então, essa é a discussão mais importante para a gente poder aumentar a produtividade, para a gente poder ter um equilíbrio fiscal, para a gente poder realmente ter uma visão de médio e longo prazo. E isso é muito importante também no momento que a gente está passando. A economia, eu não vou fazer aqui nenhum mistério, a economia tem desacelerado. A arrecadação tem caído ainda mais, talvez até além da elasticidade tradicional, por uma série de razões, inclusive programas anteriores de reescalonamento de dívida, etc., que se tornaram padrão. Eu também tenho chamado a atenção de que, nos últimos anos, nós temos tido um desequilíbrio quase que estrutural entre a arrecadação, principalmente a arrecadação recorrente, e as despesas. Esse desequilíbrio, obviamente, se acentua no momento em que você tem uma desaceleração cíclica. E é uma desaceleração que, ah, não é ainda realmente devido ao ajuste. A diminuição das despesas públicas não foi tão significativa, está certo? Obviamente, nós estamos sendo mais comedidos que se foi em determinado momento. Mas não é dizer que a gente está fazendo uma trava tão forte. Também não tem havido aumento de impostos significativos. Tivemos um pouco na CID, discute-se ainda a questão da contribuição previdenciária, mas não é por causa disso. De certo modo, nós temos também falado pela questão do ciclo das commodities e tal, e também por uma série de eventos locais da nossa própria economia, poderíamos chamar choques de oferta, que têm afetado um pouco a confiança e levantado perguntas sobre as possibilidades da economia. Eu diria que talvez a gente esteja, e isso a gente viu muito nos primeiros meses do ano, mas ainda está, talvez, sentindo algum efeito, talvez a gente esteja sentindo uma ressaca. Aquela ressaca é quando aquela água volta, aquela força da água que puxa. Eu não me lembro agora, mas quem quiser, aí pode usar a citação do Machado de Assis, que define muito bem como é que é essa força que puxa da volta das águas. Então, assim, a gente talvez esteja vivendo um pouco de uma ressaca. Uma ressaca começou no começo do ano, tem afetado as decisões, as perspectivas, as confianças, a confiança na economia. Lá quem é do Rio de Janeiro sabe que em agosto ainda é mês de ressaca, a gente ainda está em julho, mas, enfim, tem uma vantagem, a ressaca passa. Agora, a gente também está na época do vento do noroeste, mas eu acho que a boa notícia é a seguinte, uma ressaca, ela passa. A gente tem que se preparar, não pode deixar o barco bater nas pedras, mas, então, a gente tem que conduzir durante esse período. Tem que fazer eventuais adaptações, a gente tem que ter bastante equilíbrio nas medidas, mas temos essa confiança, está certo? Então, sem muita marola, é o que eu diria em relação à nossa situação, certo? Mas, objetivamente, também, nesse momento, para a gente passar com segurança, nós estamos tomando medidas. Como eu falei, a receita, é claro, tem diminuído, o Rashid, eu acho que amanhã ou depois vai estar divulgando o resultado desse mês. Nós temos, inclusive, dentro da nossa programação financeira, que, evidentemente, nós acompanhamos regularmente, dentro do que a lei nos prevê, nós estamos tomando medidas para superar isto, não só em termos de tentar reduzir o gasto, dentro, se necessário for, tomar outras medidas. Hoje, nós não vemos essa necessidade, mas, principalmente, também, temos receitas, principalmente receitas não recorrentes. Algumas receitas são importantes, nós estamos trabalhando fortemente para recuperar um órgão que tinha um pouco se perdido, que é o CARF, eu acho que isso vai nos ajudar no segundo semestre, fundamental, a gente ter esse órgão, que é um órgão também de defesa do contribuinte, mas funcionando, ele dá visão, ele dá estabilidade. Hoje, nós temos que fazer pequenos ajustes para ele estar funcionando, ter todos os funcionários ali necessários para ter o staff adequado, nós estamos finalizando isso. E outras medidas, por exemplo, o próprio Tesouro, nós estamos pensando em fazer uma abertura de capital do IRB. É ainda uma ideia, nós temos que ver qual vai ser o maior regulatório, mais para frente. Mas, enfim, são medidas que permitem, não só, de um lado, a gente ter receitas para cumprir com as nossas obrigações, mas também trazer um dinamismo, trazer recursos, trazer novas perspectivas para diversos setores. Nem sempre as receitas serão diretamente para o Tesouro, porque se nós estivermos vendendo ações, uma emissão secundária do próprio acionista. Mas, o importante é que elas também já criam um momento depois de perspectiva econômica, como é o próprio caso que nós anunciamos recentemente, da parte de seguros, da Caixa Econômica. Mais uma vez, isso, na verdade, cria novas perspectivas de negócio. Então, a nossa estratégia é uma estratégia de preparar o país, para o período, vamos dizer assim, pós-ressaca, está certo? Criando novas bases, bases de maior concorrência, bases de maior abertura da economia e visando a estabilidade fiscal durante esse período. E observando, evidentemente, os efeitos sobre a economia, principalmente choques um pouco mais de oferta, que já se manifestaram, alguns dos quais já vêm até de antes do começo do ano e que vão tendo seus efeitos cumulativos percebidos no dia a dia. Então, agora, tudo isso, eu diria que é o que a gente tem que fazer agora, para fazer a travessia. Quando a gente olha no médio prazo, é muito importante a gente ter soluções estruturais, tanto para a questão do gasto público, e aí você saber priorizar, você saber melhorar a eficiência, para você alcançar com os mesmos recursos mais resultados, focar o gasto, como a gente sempre diz, quanto a discussão também de novas bases da própria economia. Facilitar a concorrência, fazer as empresas serem mais leves. Todo mundo sabe do nosso trabalho, junto com os governadores, junto com os senadores, para dar um encaminhamento na questão do ICMS. Temos tido uma interlocução muito importante no Senado em relação a isso. Temos otimismo de que nós vamos conseguir. Assim, aí eu até trouxe de convidado o Rachid, o trabalho, a gente não vai poder discutir agora, mas o trabalho que a gente está fazendo de preparação para o Pisco Fins, para que em 2016 a gente já tenha uma nova situação muito mais simplificada, de muito mais eficiência para as nossas empresas. Essa é uma agenda microeconômica muito importante. aumentar a concorrência, simplificar atributos, garantir também a tranquilidade da solvência, porque, obviamente, se a gente não olhar no gasto, os investidores vão estar olhando. Bom, quanto vai ser o aumento do imposto? O que vai acontecer com o imposto dali para frente? Então, uma sinalização nisso é muito importante. e acompanha outras coisas que já têm sido feitas na fase de realinhamento de preços, está certo? No setor de energia e outros setores. Enfim, eu acho que a gente vai ter algumas perguntas, mas três ou quatro, não sei quanto que o doutor Rodrigo determinou, mas cinco. Então, está bom. Mas eu acho que o importante, sim, é a gente ter a consciência de que, apesar dos riscos que ainda existem, a gente tem que estar bem atento, obviamente, a situação hoje é bastante diferente do começo do ano. E eu acho que é importante a gente sinalizar o quanto que a gente reduziu os riscos, no caso, por exemplo, da energia. No começo do ano, e muitas das coisas que a gente ainda está vendo, são consequentes decisões, de que havia um grande medo que fosse faltar energia. Esse medo se reduziu bastante e eu acho que, para o ano que vem, também há mais segurança na questão de energia. Na própria questão da água, mais ou menos se estabilizou. Vamos ver o que vai acontecer, se dá água para uso pessoal, vamos ver o que vai acontecer, mas, certamente, para a provisão de energia, eu acho que o quadro se estabilizou. Uma outra coisa que tem tido impacto na produção, mas que, mais uma vez, eu acho que está começando a haver uma reversão, é a própria situação da Petrobras. Quer dizer, em fevereiro, havia quem achasse que toda a dívida da Petrobras seria executada repentinamente e havia insistentes perguntas do que o Tidouro vai fazer e tal. Esse é um risco que se diluiu. E o que a gente está vendo é uma Petrobras com uma série de novas ações. Está certo? Inclusive, hoje, até notícias da disposição de pagar impostos, etc. e tal, até porque ela estava em uma condição melhor, a capacidade de estar podendo fazer isso. E o próprio fiscal também, que não havia uma clareza de onde a gente ia. E eu acho que, hoje, com todos os desafios que permanecem, a gente tem clareza e acho que um entendimento bastante amplo da importância desse movimento para permitir a gente superar essa fase e, realmente, entrar no crescimento em novas bases. Como eu tenho dito, não vai ser igual ao que era antes. Vai ser bom, tem tudo para ser bom, se a gente se organizar, se a gente trabalhar, mas não necessariamente ser igual. Para isso, a gente precisa ter imaginação, para isso, a gente precisa ajustar as instituições, onde for o caso, etc. Então, acho que essa é a visão. Nós estamos trabalhando, estamos tomando as medidas em relação aos desafios fiscais imediatos, também preparando as bases para 2016 e adiante. E eu acho que, no setor privado, é muito importante haver esse entendimento. A gente tem mantido o diálogo, mas vamos continuar e aprofundar esse diálogo com o setor privado para que a gente consiga fazer essa travessia com a maior tranquilidade possível e com as transformações estruturais que vão ser necessárias para o Brasil continuar crescendo. Muito obrigado.